Diretoria da Sojipa afirma que clube está preparado para enfrentar incêndios. Fogo causou estragos em razão do horário. Incêndio no prédio social da Sojipa iniciou depois da meia-noite. Prédio está interditado. Mundial de Atletismo Master termina no final de semana. Governador Tarso Genro diz no Vale do Taquari que redução no valor de pagamento da dívida vai permitir ao Estado ampliar investimentos sociais. Boa tarde. Um incêndio destruiu parte da sede social do clube Sojipa na zona norte de Porto Alegre. Segundo os bombeiros, as chamas começaram por volta da meia-noite. Às duas da manhã o fogo estava controlado e ninguém ficou ferido. Os funcionários chegaram, mas ficaram do lado de fora. Também prestadores de serviço, visitantes e associados encontraram os portões da Sojipa fechados. O fogo foi localizado, mas o ginásio, as piscinas, todo o complexo foi interditado. Fernanda teve que levar Carolina para a casa da avó, porque ela ficou sem ginástica hoje. Levei um susto, tudo bloqueado, os bombeiros fecharam tudo, né? Mas o principal é que não teve feridos, né? Acho que o principal é isso aí. A equipe do Instituto Geral de Perícias iniciou os trabalhos de identificação das causas do incêndio nessa manhã. A suspeita é de que o fogo tenha começado por volta da uma hora na cozinha. Salas de aula no segundo pavimento e o salão do térreo estariam danificados. No telefone, Rosana tentava reorganizar a festa de 15 anos da filha, marcada para amanhã. Ela que mora bem perto do clube. Moro aqui na Pedro Américo, eu ouvi barulho de bombeiros. Mas nunca imaginou que a tua festa ia ser cancelada por isso? Jamais. Jamais. E agora, o que tu tá buscando resolver até amanhã? A bebê. Já consegui um lugar, só falta ir lá acertar. Perdi um dia de trabalho, o estresse tremendo e eu não sei o que a gente vai conseguir direito, porque tá tudo organizado pra cá. Segundo o Corpo de Bombeiros, a sede social da Sojipa não tem alvará de prevenção e proteção contra incêndios. O processo está em andamento, mas o clube não teria apresentado as modificações solicitadas pelos técnicos. Já foram expedidas três multas e a última notificação é agora, do início de outubro. O clube explica que já tem os equipamentos e que as equipes estão treinadas para a proteção contra incêndio. O fogo teria se alastrado porque não havia pessoas no local na madrugada para atuar. Já o alvará estaria trancado pela burocracia em órgãos do município. Eu posso dizer que nós insistimos, nós temos inclusive pleiteado isso há bastante tempo, prova que nós temos uma consultoria de há 10 anos, não há nada pontual. A segurança na Sojipa é mais do que um slogan, é uma obsessão, casualidade, o presidente engenheiro de segurança. Não houve nenhum combustível do tipo gás ou um outro inflamável qualquer, com o extintor de incêndio e teria sido debelado. Ou ainda, se tivesse usado um exagero, é claro, um hidrante, teria sido debelado também. Ou seja, a gente pode dizer que felizmente não tinha ninguém e infelizmente não tinha alguém. O prédio onde ocorreu o incêndio está interditado por tempo indeterminado. E todas as atividades previstas neste final de semana, inclusive a Oktoberfest, estão suspensas. A Prefeitura da capital vai se manifestar oficialmente à tarde sobre o caso da Sojipa. O Vale do Taquari recebe a interiorização do governo com ampliação dos investimentos na área social. Recursos para vários setores e acompanhamentos daquilo que já foi empenhado pelo Estado estão na agenda do governador. Além de prestar contas às comunidades que visitam e anunciar investimentos, o governo do Estado registra reivindicações, principalmente em áreas essenciais como a saúde. No Vale do Taquari, o governador voltou a afirmar sua intenção de terminar seu mandato, dotando a saúde pública com 12% da receita líquida do Estado. Também lembrou que as finanças do Rio Grande do Sul devem melhorar com aprovação pelo Congresso Nacional do projeto de lei complementar que reestrutura as dívidas do Estado. O Rio Grande do Sul não será mais escravo de uma dívida impagável. E, portanto, pode se programar para o futuro de uma maneira muito mais livre, muito mais aberta e muito mais concreta em relação a investimentos sociais, investimentos em infraestrutura e melhoria dos serviços públicos. Em Estrela, Tarso Genro entregou máquinas para obras de recuperação de áreas atingidas pelas enchentes. Em Lajeado, visitou a Univates, onde um polo tecnológico e científico está sendo construído com o auxílio de recursos do Estado. Em uma escola em Lajeado, o governo apresentou o programa RS Mais Igual, uma complementação de renda ao Bolsa Família. No Vale do Taquari, 1.400 famílias são beneficiadas pelo programa de erradicação da extrema pobreza. Um direito, um direito que vocês conquistaram. Um direito a uma vida mais rica, um direito a ter uma vida melhor. A mãe da ativista do Greenpeace, Ana Paula Maciel, presa na Rússia há pouco mais de um mês, conta com o apoio da Organização Internacional e do Estado Brasileiro para buscar a libertação da filha. Rosângela Maciel conversou ontem com nossa reportagem, afirmando que a mudança da acusação de pirataria para vandalismo, que pode implicar uma condenação a sete anos, não aumentou as esperanças. Minhas expectativas não eram assim, 100% que ela ia ser libertada para responder fora da casa de detenção, porque eu sigo uma linha dos outros ativistas que já foram julgados. A esperança sempre existe, mas era muito pouco, assim, a Ana Paula ser libertada e os outros que já foram a julgamento não foram. Eu não vejo alívio nenhum, nem pirataria, nem vandalismo, né? Porque os dois são crimes pesados, né? Uma coisa que eles não estavam fazendo. Eles estavam lá tentando amenizar a situação do Ártico. Eles foram para botar uma faixa, né? Que eles estiveram ali. Eu, mãe, tenho que fazer o que eu sempre fiz, trabalhar e viver um dia de cada vez. Ontem eu estava um dia tranquilo, hoje eu já não estou. Sancionado o projeto de lei municipal, que termina com a cobrança da taxa de deslocamento nos táxis de Porto Alegre. A norma entra em vigor na próxima terça-feira. Os usuários de teletáxi devem denunciar cobranças irregulares pelo telefone 118 da IPTC. O PROCON da capital também pode ser acionado caso o cliente considere necessário. Assista no próximo bloco. Mundial de Atletismo Master termina neste final de semana. E veja também. Teatro ajuda a contar histórias da URGS. Uma visita nada tradicional pelos prédios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul multiplica a consciência sobre o valor histórico das edificações. O passeio acontece durante a programação do Salão URGS 2013. De maneira divertida e criativa, o resgate da história é mostrado através do teatro. No Instituto Parobé, onde hoje funciona o Departamento de Engenharia Mecânica, dois personagens, pai e filha, relatam suas experiências enquanto funcionário e estudante da Universidade. Num segundo momento, outro personagem conta sobre a criação do Museu do Motor. Uma estagiária de enfermagem convida o público a conhecer o local onde realiza seu trabalho. O cenário é o Museu da URGS. Já a história do antigo prédio da medicina foi contada por um médico maluco auxiliado por uma estudante. Papo sério e fofocas. ...salienta-se o nome do professor Sargento Leite, que é reverenciado a consciência de hoje como patrono da escola e da faculdade de medicina. Com essa visita teatralizada, eles contando, às vezes, não só a história, como também alguns casos, algumas fofocas, eu achei bem interessante. Acho que agora, quando eu passar por esses prédios, eu vou dar uma outra importância para eles. Então, a gente constrói o nosso roteiro todo a partir dessa história da Universidade e tentamos criar personagens que deem uma dinâmica para esse texto e para que ele fique teatral. O projeto Resgate dos Prédios Históricos acontece há quase 15 anos e já conquistou vitórias importantes. Das 12 edificações centenárias, 11 no Campo Central e 1 no Campos do Vale, 7 foram restauradas. O projeto é escrito no Ministério da Cultura, que permite que a gente capte recursos da iniciativa privada, através da Lei Rouanet, onde pessoas físicas e jurídicas podem participar através de doação, pessoa física e pessoa jurídica patrocínio. Essa escola passou por diversos outros lugares, como o Chateau e o Casterinho, que ficam mais do outro lado da rua. Apesar de alguns problemas pontuais com taxistas e de segurança, o balanço do Mundial de Atletismo Master, que se aproxima do final em Porto Alegre, é positivo. Os participantes gostaram da organização e do carinho dos moradores da capital gaúcha. A edição termina no próximo domingo, mas a experiência em sediar um evento internacional, que reuniu mais de 4 mil atletas de 82 países, vai ficar na história. A parte técnica transcorreu da melhor forma possível. Os 4 locais, que foi o 7, o estádio oficial, mais Sojipa, PUC, Ezef, URGS e a Orla do Guaíba, dentro das condições técnicas espetaculares. Aproveitamos, logicamente, por um teste da Copa do Mundo, mas ele é um evento, pelo número de países que a gente recebe, até, se poderia dizer, até maior do que uma Copa do Mundo. Porque durante a Copa do Mundo, nós podemos receber 60 mil pessoas, mas é em 30 dias. Aqui nós recebemos, no mínimo, 10 mil pessoas durante 15 dias. Os competidores elogiaram a organização do evento e vão levar na memória o que viveram aqui. Uma organização perfeita para mim. Muito boa a gente, carinhosa, atendem muito bem. O idioma parece um pouco ao español, assim que não foi tão difícil não adaptar-se a um. E, de verdade, foi uma experiência muito bonita. É uma experiência muito agradável e muito exigente, porque se vê que vem de diferentes partes do mundo com muito boa preparação. Às vezes, um se surpreenderia como pessoas de tão avançada edade estão em uma condição física excelente. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos na segunda-feira, ao meio-dia e trinta. Tenha um ótimo final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho